Olha só, estamos aqui com o José dos Milagres, do 1º Distrito, Povoado Altos. Para você, como é que está sendo participado dessa capacitação aqui? A capacitação está sendo boa para a nossa região, porque a gente acaba cultivando de maneira errada. A Embrapa veio aqui, que a Secretaria trouxe, para que a gente aprenda mais, se desenvolva mais no campo e tenha melhoria na produção, no campo, que fica mais desvantajoso para o povo. Com esses conhecimentos, dá para produzir mais, realmente? Dá, com certeza. A gente já está estudando, trabalhando, só com a Embrapa, estando trabalhando, estando ensinando para a gente, o produto é melhor. É muito mais vantajoso.